Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Ligy, sou mamãe da Melissa, minha baby Mel completou 6 meses e estamos iniciando a introdução alimentar dela. Então eu estou filmando todos os preparos de alimentos para também auxiliar as mamães de plantão que querem aprender como fazer as comidinhas para os seus bebês, tá certo? Então se vocês também estão vivendo essa fase e querem aprender, hoje nós vamos ensinar a preparar todas as folhas para o bebê. Qualquer tipo de folha, se vocês querem fazer espinafre, couve, repolho e qualquer outro tipo de folha para servir ao seu bebê na introdução alimentar, esse vídeo é pra você. Eu vou filmar o vídeo, meu marido vai cozinhar porque ele é o master chef aqui em casa, ele é da área de gastronomia, então ele vai seguir uma receitinha para preparo de folhas para bebês a partir de 6 meses de vida, tá certo? Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLigyPink e vamos lá! E aqui está pessoal, as folhas que nós vamos preparar hoje, né? Nós vamos preparar couve e manteiga, nós compramos dois molhos, que são dois pacotes desse aqui de folhas e também o repolho. Nós compramos tudo orgânico, tanto o repolho quanto a couve, certo? O preparo que nós faremos é o mesmo para a couve e para o repolho, mas vocês podem usar esse preparo também na acelga, no espinafre e folhosos em geral. A primeira coisa que nós faremos é higienizar nossas folhas com hidroesteril. A quantidade de gotinhas a gente coloca conforme o indicativo aqui da embalagem do produto, tá? Na água. E agora vamos passar os ingredientes do preparo das nossas folhas. Pessoal, nós vamos precisar, para cada folha preparada, de um dente de alho. Aqui está tudo dobrado porque eu vou fazer duas folhas diferentes, vou fazer repolho e vou fazer a couve, certo? Então, um dente de alho para cada folha, meio limão, uma colher de chá de azeite e uma colher de chá de chimichurri. Como aqui eu estou fazendo o dobro, né? Vai ser um limão inteiro, dois dentinhos de alho, duas colheres de chá de chimichurri e duas colheres de chá de azeite. E também água para cobrir. Pessoal, folhas lavadas, já higienizadas, nós depois que tiramos do hidroesteril colocamos em água corrente. E agora, nós vamos retirando a folha sem considerar o talo central, tá certo? Porque esse talo não quebra na pressão. Então, a gente vai só com a parte mais molinha da folha mesmo. Pessoal, agora vamos pegar as folhas, enrolar como um charantinho e cortá-las. Que linda, gente! Nossa couve cortadinha vai ficando maravilhosa, né? Várias tirinhas. Couve 100% cortadinha, finalizamos. Agora, vamos colocar na panela de pressão, cobrir com água. Depois que a panela pegar pressão, a gente conta 15 minutos. Após os 15 minutos, a gente desliga a panela e tira a couve. Olha só, gente. A gente panela já com a água, cobrindo todas as folhas. Agora, vamos fechar. Enquanto a nossa couve está na pressão, nós vamos higienizar agora o repolho. Da mesma forma. Pessoal, agora vamos picar o alho, tá bom? Tchau. 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 o azeite na panela e vamos refogar o nosso alho e aí gente, já tá aqui um cheirinho delicioso porque alho refogado é um cheiro muito gostoso né? acrescentamos a nossa couve agora o suco de meio limão e também uma colher de chá de tiu-tiu prontinho gente mexemos por um minutinho e ficou pronta a nossa couve agora nós vamos colocar em forminhas de gelo e congelar os cubinhos de couve gente, fechamos nossa forminha com tampa e agora levamos ao congelador ou freezer só dos 15 minutos pessoal nosso repolho está prontíssimo da mesma forma que fizemos com a couve estamos fazendo com o repolho colocamos aqui no processador manual e ele vai dando uma reduzida então gente, vamos refogar nosso alho iniciamos colocando o azeite na panela e agora o alho também então Acrescentamos, então, o suco de limão, suco de meio limão. Agora, estamos apresentando uma colher de chá, um tímido, tímido. Mechamos um minutinho, pessoal, e ficou prontíssimo o nosso repolho. E, mais uma vez, estamos preenchendo as forminhas com o nosso alimento. Fechamos nossa forminha e agora é só levar o congelador ou freezer. Pessoal, deixamos tudo de um dia para o outro no freezer, já congelou tudo, agora vamos desenformar e colocar em potes herméticos. Olha só, gente, com os dois molhos de couve-manteiga, nós conseguimos encher uma forminha de gelo e ficamos com 24 cubinhos desse tipo de vegetal. Agora, vamos desenformar o repolho. O repolho rendeu bem mais, deu quase três forminhas de gelo. Prontinho, pessoal! Olha só, nossos potinhos aí de repolho, de couve. Agora, é só levar para o freezer ou congelador e conservar por até dois meses, tá certo? De validade. Muito legal, né? Então, ela tem várias porçõezinhas aqui de folhas. E olha só que legal, gente. Vamos descongelar aqui cinco cubinhos para alimentar a nossa princesa. Um de feijão, um de frango, um de couve, um de abóbora ou gerimum e um de arroz. Então, temos carboidrato, verdura, folha, proteína e leguminosa. Uma refeição completa para a nossa baby. Comendo arroz pela primeira vez. Comendo abóbora pela primeira vez. Comendo couve pela primeira vez. Comendo franguinho pela primeira vez. Tá gostoso, filha? A cara não tá muito boa não, né? 2,000 anos depois. E então, gente, esse foi o modo que nós preparamos a história. As folhas para a nossa princesa. E espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado. Nós estamos com uma playlist aqui no canal chamada Introdução Alimentar. E todos os vídeos e todos os preparos de alimentos eu vou colocar nessa playlist pra vocês. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma